Olá pessoal do oitavo ano, essa é uma aula de história sobre iluminismo. É o primeiro capítulo aí do oitavo ano, nós vamos conhecer o que foi o iluminismo, conhecido como movimento de ideias, ilustração, esclarecimento. Então a palavra ilustração, a palavra esclarecimento e a palavra iluminismo são palavras sinônimas, são palavras atribuídas a um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18. Esse movimento de ideias é um movimento que continua influenciando o mundo atual. A partir do movimento intelectual, a partir do uso da razão desenvolvido por alguns filósofos do século XVIII, o mundo passou a ser enxergado de uma maneira diferente. De acordo com os historiadores, para os iluministas, a razão é o valor supremo, que está acima de tudo, é a razão que conduz o ser humano ao progresso. Para os iluministas, só por meio da razão e de sua aplicação, isto é, o ato de pensar é que a humanidade alcançaria a luz. A luz para os iluministas significa o esclarecimento. Segundo esses filósofos, na Idade Média, o período anterior ao surgimento do movimento de ideias, ao surgimento do iluminismo, as pessoas viviam mergulhadas na ignorância, na escuridão, e somente a razão, somente a luz os tornavam pessoas esclarecidas. Para os iluministas, a maioria das pessoas, como vimos, era mergulhada na ignorância, no fanatismo religioso. Somente a razão tornou essas pessoas esclarecidas. Tudo que a igreja defendia, tudo que a igreja afirmava, as pessoas acreditavam. Ninguém tinha coragem de contestar no período da Idade Média. A partir do movimento iluminista, as pessoas começaram a refletir, começaram a pensar e a discordar ou contestar alguma ideia. E, portanto, saíram da ignorância. Aos poucos, foram abandonando o fanatismo religioso e tornando-se pessoas esclarecidas, pessoas iluminadas. De acordo com os pensadores do século XVIII, do iluminismo, toda pessoa devia duvidar de tudo o que era aceito, porque tinha sido sempre assim, a chamada tradição. Então, muitas verdades foram contestadas, verdades que eram ditas como conhecimento terminável, como um absoluto, foi contestado e provado que pensadores que viveram na Antiguidade ou na Idade Média estavam equivocados, estavam errados. Então, tudo aquilo que você duvida, tudo aquilo que você não tem certeza, você tem o direito de contestar. Não é porque foi uma história contada há anos, que foi tradicional, que você não pode contestá-la. Então, os iluministas não duvidavam somente do que era tradicional, porque tinha sido dito por alguém com poder ou prestígio, uma autoridade política ou religiosa. Então, eles passaram também a se opor a esse tipo de conhecimento, baseado na tradição e na autoridade e propuseram um conhecimento baseado na razão. Ou seja, um conhecimento voltado para o esclarecimento, um conhecimento onde valorizava a literatura, a ciência e não somente aquilo que era dito pelas autoridades religiosas. Ao fundo, vê-se a liberdade com o cetro da razão, lançando raios sobre a ignorância e o fanatismo. Essa imagem retrata a luta dos pensadores iluministas contra a ignorância. Na sequência, progresso, otimismo e Deus. Muitos iluministas, muitos filósofos daquela época, também acreditavam em Deus. Por que ao centro temos a representação de uma lâmpada? Porque o iluminismo, ele refere-se a quê? A luz, ao esclarecimento. Então, iluminismo significa luz, ilustração, razão. Para os iluministas, a razão conduziria os seres humanos ao progresso. Somente por meio da razão, a humanidade alcançaria o progresso. Vimos que a partir das ideias iluministas, o mundo se transformou. Tivemos aí o avanço da tecnologia, a consolidação do capitalismo, da industrialização, a invenção da internet e de outros meios de comunicação, como o celular, o rádio e a TV. Tudo graças a quê? Graças às ideias iluministas. Então, com o passar do tempo, aqueles que usavam a razão, deixariam de lado a ignorância, que, segundo os iluministas, é fruto da irracionalidade, e teríamos uma humanidade mais esclarecida. A crença no progresso constante da humanidade tornava os iluministas pessoas otimistas. Como disse no início desse slide, a maioria desses filósofos acreditavam em Deus. Para eles, Deus era visto como o relogioeiro do universo, aquele que criou o mundo e o pôs para funcionar. Os iluministas também acreditavam que o mundo era regido por leis naturais, e para conhecer essas leis naturais, eles passaram, então, a se dedicar à ciência, à pesquisa, ao experimento. Vale ressaltar que os iluministas também reagiram ao modelo de governo que era implantado nas principais nações, nos principais estados modernos da Europa, o antigo regime. Sistema no qual predominava o absolutismo monárquico, quando os reis, os governantes, eram pessoas autoritárias, onde as pessoas não tinham liberdade de expressão, onde os meios de comunicação eram censurados. E, portanto, os pensadores, os filósofos chamados de iluministas, se opuseram a esse modelo de governo, ao absolutismo, também se opuseram aos privilégios que eram dados à nobreza e ao clero, que eram grupos que, durante esse período aí do século XVIII, tinham bastante privilégios, como, por exemplo, de não pagar nenhum tipo de imposto. Também se opuseram à intolerância religiosa, passaram a defender o direito de cada pessoa, escolher a sua própria religião e praticar a sua fé. e combatiam a falta de liberdade das pessoas.